Música Autoridade local Sukumadohi lamenta o programa Sexta Básica que o Governo implementa e o território nacional. Sef Sukumadohi Bernardino de Cristo Ferreira atua lamentação e o programa Sexta Básica no subsidiú dolar Atusrua, a companhia na agência serra faix e atua requisitos que o Governo estabelece e beneficiari para que o satisfaz o programa tamba o beneficio para o povo e o território companhia serra. Sef Sukumadohi atua questão é o que a gente vai ter feito em Beto Timur domingo finalize. Seguid que o governo implementa Sexta Básica é o que 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 é, o que é 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 o que é. Sendo processos de abonião. E se atua списanas! Isso é não que precisa! Simo agora! Simo. Simo technology é muito o que é. Simo é muito. Muitas são numavam Reabásica para a companhia. Manufactjenha. É satisfeita. O programa de governança se aprova com a companhia, não se implementa, não é lógico, não é lógico, não é lógico. Diretor-geral de Centralização Administrativa do Ministério da Administração Estatal, Belarmino Filmino Ateten, programa sexta-básica na O.S.B.M.J. E o serviço do Ministério das Finanças detecta se funcionar, não é salário mais de 500 dólares. Segundo, a O.S.B. informa, se é o suco, não é legalidade. O.S.B.L.A.R.C. E se não conseguem. Mas não conseguem. In which of them do Balaam. Sobre os órgãos, de compétence de CAC, PDGJ, com os escritórios. Essa é a situação. Então, se acompanha, se acompanha, se acompanha. Ou seja, o RAMB. Agora, se relaciona com o Dizinho, ou seja, na mídia, ou seja, sem a se apresentar, se acompanha. Não estamos entendendo. O que estamos vendo? Ainda não? Não. Não. O Programa Sexta Básica Fazer da Rua implementa o Decreto-Lei nº 1.0 para reunir a honra em rua nº 5.0 art. 5.0 Sexta Básica Batinang Ney, Laos Universal, MNB Serviço e Instituição Público no Privado Sira, o salário art. 5.0 para o direito a tujetan Sexta Básica, mas bem a família que se vê no OAN Sira, e a direito a tujetan. Dados do Ministério Estatal, MNB e a direito a tuximo Sexta Básica e-Fazer da Ruaqnian, amutuk miliang idaresin. Abraung Amral, ZMN